Como fazer a sua inscrição no concurso DAEA? Rapaziada, esse vídeo aqui é bem passo a passo. Se você nunca fez uma inscrição no concurso militar, você vai aprender agora, beleza? Passo a passo, direitinho, e eu vou fazer a inscrição junto com vocês. Então, sem mais delongas, vamos que vamos, porque esse vídeo tá insano. Hopi Hopi, fala galera! Aqui quem fala é o Sargento Abraão. Se você não é inscrito no nosso canal, ó, Triunfo Militar, botãozão vermelho aqui embaixo, dá essa moral pra gente, a gente começar o vídeo aqui, eu sempre peço isso, porque muita gente acaba assistindo os vídeos aqui no canal e acaba não sendo inscrito, e acaba não ativando o sininho da notificação pra ser avisado dos outros vídeos que eu vou lançando aqui na plataforma. Então, é importante você ativar o sininho e se inscrever no canal, beleza? Não deixe também de me seguir lá no Instagram, Triunfo Militar. Lá no Instagram, rapaziada, eu disponibilizo vários conteúdos voltados pra essa parte do concurso militar, também compartilho da minha rotina, me chama lá no direct, que eu vou responder geral. Fala assim, ó, Sargento, vim do YouTube. Vou fazer questão de responder todo mundo, rapaziada. Então, vamos lá. Pra fazer sua inscrição no site da EA, coloquei aqui no Google, meio passaparço do zero, como é que tu vai fazer? O que eu vou digitar aqui no Google? Vou digitar assim, ó, ingresso EA. Beleza, apareceu isso aqui, então vou clicar nesse link aqui, ó, ingresso.ea.er.mil.br. Cliquei. Então, beleza? Carregou aqui, ó, apareceu essa página. Onde você vai clicar? Muita gente acaba, pô, muito difícil mexer nesse site, ó. Calma, beleza? Tu vai clicar nesse link aqui, ó, efetuar uma nova inscrição no EA. Tá vendo que tá acendendo e apagando, ó? Amarelo? Então, clica aqui logo. É o CFS2 2022. Já vou logo falando, rapaziada, que esse site aqui da EA, ele dá muito bug. Mano, ele dá bug demais. Ele é complicado, realmente. Mas relaxa que você consegue fazer sua inscrição. Tenta ali pegar um horário alternativo, pegar um horário que não tenha tanta gente fazendo a inscrição, que você vai conseguir realizar de boa, beleza? Então, vou clicar aqui. Apareceu essa página aqui. Então, aqui eu vou colocar um e-mail. Se você tá cadastrando agora na plataforma, coloque o seu e-mail normal. Se você já efetuou o seu cadastro e quer olhar, coloque o e-mail que você efetuou o cadastro. Então, aqui eu vou colocar um novo e-mail, beleza? Aí a senha, vou colocar a minha senha aqui. A senha que eu vou criar agora. Isso aqui é o meu primeiro cadastro na plataforma. Primeira vez que eu tô chegando, hein? É desse jeito que tu vai fazer. Aqui eu coloco o CPF. Beleza? Coloco o texto na imagem abaixo. Tranquilo. Clico em entrar. Beleza? Aí aqui, rapaziada, vem pra essa página aqui. Para realizar uma nova inscrição, clique sobre a sigla do exame abaixo para a qual ainda não realizou o seu cadastro. No caso, tem o CFS 2 aqui. É esse que eu quero cadastrar. Se tivesse outro no curso aberto, ia aparecer o outro. Mas aqui é o CFS 2. Então, vou clicar aqui, beleza? Aqui vem, escolaridade exigida, ter concluído com aproveitamento do ensino médio, sistema nacional, lá, 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 lá. É importante você ler o edital para saber tudo isso aqui. É a regra do jogo, beleza? Aí apareceu essa parte aqui, rapaziada. Solicitação disponível. O período de inscrição é de 9 do 8 a 1 do 9. Então, faça a inscrição o quanto antes. Aí vem tudo isso aqui para você ler. É importante. É importante você ler isso aqui. Antes e após concluir o seu cadastro, CFS 2, verifique todos os campos e informações preenchidos, pois somente poderá alterá-los durante o período de inscrição. Beleza? Para concluir o seu cadastro, CFS 2, preenche todos os campos abaixo. Então, vamos preencher, rapaziada. Nome do candidato. Primeira coisa. Então, vamos preencher aqui. Vamos lá. Nome do candidato. Vou colocar o nome do camarada aqui que me emprestou o cadastro. Caso, data de nascimento. Vou colocar aqui. Beleza? Nome da mãe. Aí coloca o nome da mãe. Nome do pai. Aí o sexo. Vou colocar aqui masculino e feminino. Aí vem identidade ou saran. Se você for militar, coloca o seu saran. Militar da FAB. Beleza? Se você for civil, nunca foi militar, coloca aqui que tem a identidade normal. Beleza? Então, aqui eu vou colocar minha identidade. Aí o CPF normal que eu coloquei lá na frente. Encontre-se na condição de solteiro. Aí vem aqui. Sim, estou na condição de solteiro. Não sou casado, possuo nenhum estável. Se você for casado ou possuir um nenhum estável ou ter filho, você infelizmente não pode fazer a prova. É uma parada que eu não concordo, cara. Realmente eu não concordo, não acho legal. Mas é o que está vigente. Beleza? Então, aqui eu vou colocar que eu sou solteiro. Aí o CEP. Coloca o CEP, seu endereço. Beleza? Aí vai buscar aqui. Tá? Beleza. Anápolis. Então, clica aqui. Apareceu. Já preencheu aqui automaticamente. Então, aqui vem o número. Coloca o número. Beleza? Aí vem o telefone. Coloca o telefone. Aí aqui o celular. Coloca o celular. Se você tiver só o celular, coloca só o celular. Não tem problema nenhum, não. É militar da ativa? Não. Não, sou civil. Beleza. Não, sou civil. Tranquilo. Aí, beleza. Continuo, rapaziada. Dados da especialidade. Aqui a especialidade. Eu vou colocar o print aqui de quais são as especialidades desse edital. Você tem as opções. Dentro das opções vem as especialidades. Beleza? Controlador de tráfego aéreo. Opção 1, opção 2, opção 3. Vou colocar aqui. Por isso que é importante você ler o edital. Nesse caso aqui, eu vou preencher como opção 2. Não aeronavegante. Sexo masculino. Quais são as outras? As outras são aeronavegante e não aeronavegante também. Controlo do tráfego aéreo é o BCT. Opção 1, vou colocar aqui. Opção 2, 3. Todas as vagas aí para vocês escolherem. Ah, sargento, qual que eu escolho? Cara, escolhe naquilo que você pode ter uma certa aptidão ali, que você acha que vai gostar. Por exemplo, eu quando fiz a minha inscrição, eu pouco que eu sabia de SGS, eu me interessei. Mas se você não tiver interesse nenhum, cara, só quer ser sargento mesmo, independente da especialidade, vai lá e escolhe então que tiver mais vales. Tranquilo, beleza? Você que decide aí a sua estratégia. Nesse caso aqui eu vou colocar a opção 2, beleza? Porque está dentro da melhor especialidade, que no caso é SGS, beleza rapaziada? Dados da cidade e região metropolitana da prova escrita. Então eu vou colocar aqui, a cidade onde eu vou fazer a prova. Vou colocar então, aqui próximo da onde eu estou servindo, Brasília. Você solicitou o Brasília para fazer o exame de escolaridade. Então beleza. É importante preencher isso aqui direitinho, hein, mano? Não vai querer fazer o exame em outro lugar. Depois que você preencheu aqui, rapaziada, essas aqui são as principais informações, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai preencher esses dados estatísticos aqui, cara. Aí é a PED que você preenche isso aqui, é obrigatório, beleza? Aí vem respondendo as perguntas, como se fosse uma pesquisa mesmo, rapaziada. Então vai colocar aqui, ó. Possui dependentes? No caso, não. Possui parente militar? Sim ou não? No caso, não. Procedência escolar? Toda escola pública? Da base? Do zero? Vim do zero, rapaziada. Renda familiar? No caso aqui, você vai colocar só a renda. Vou colocar aqui de mil a dois mil e pouco, só para preencher aqui. Escolaridade? Ensino, vou botar aqui, ensino médio completo. Lembrando que para você fazer o concurso de A lá na escola, tem que ter o ensino médio completo, beleza? A coruja está cantando aí, mas está tranquilo. Estado civil? Solteiro, casado? Não pode ser casado, lembrando, não pode ter união estável. Naturalidade? Estado? Então, vim do Rio de Janeiro. Cidade? Aqui, Rio de Janeiro. Aí, nacionalidade brasileiro, brasileiro nato, tranquilo. Como soube desse exame? Aí, tu coloca. Vou colocar aqui de amigo. Como se preparou para esse exame? Estudei sozinho? Fiz curso preparatório? Fiz curso preparatório. Inclusive, rapaziada, se você quiser fazer sua inscrição no nosso curso preparatório, curso E.A. do zero, toda a estrutura para você passar na prova, clica aqui no link da descrição que está lá, beleza? Clica aí, faça sua inscrição no nosso curso do E.A. totalmente do zero. Um cara que não sabe nada, ele vai pegar toda a estrutura. É um caminho das pedras para você passar na prova, beleza? Aí, a cor, a raça. É importante tu preencher aqui, rapaziada? Vou colocar, por exemplo, aqui negro. Lá embaixo, se eu preencher negro aqui, vai aparecer aqui a opção para eu querer concorrer por cota ou não, beleza? Aí, quem vai decidir vai ser você. Você que decide de boa, beleza? Se colocar branco, não vai aparecer essa opção, tá vendo? Não aparece. Aí, o que levou você a se inscrever nesse exame? Plano de carreira, beleza. Aí, você coloca o que você quiser. Quantas vezes já prestou esse exame? Pela primeira vez, tranquilo. Deseja solicitar isenção de taxa de inscrição? Aí, você escolhe se quer a isenção ou não. Você vai solicitar se for de baixa renda ou se for doador de medula. Tem todo um procedimento, beleza, rapaziada? Para você entender como é que faz isso direitinho, lê lá o edital, que ele explica um ponto a ponto como solicitar essa taxa, solicitar, na verdade, essa isenção de inscrição, beleza? Aí, aqui eu vou colocar que eu não quero concorrer por cota ou se quero. Aí, aqui eu vou colocar sim, beleza? Nesse caso aqui, desse exemplo. Se você não quiser, pode colocar não, tranquilo. Aí, aqui vai pedir para digitar o texto aqui abaixo. Então, vou colocar, ó, HR1X. Aí, aqui eu clico em enviar formulário. Após enviar formulário, tá vendo? Você dará sua inscrição, uma nova página. Aguarde o processamento para chegar, para checar se a sua inscrição foi cadastrada. Então, vou colocar aqui em enviar. Ixi, deu uma panela aqui, ó, marque, aqui no caso é declarar que eu li o edital, né? Então, coloquei aqui, de boa. E agora aqui eu vou clicar em enviar. Tranquilo, rapaziada. Atenção, o estado, o residente de Goiás, eu escolhi paralisar a prova escrita em DF. Tranquilo, rapaziada. Depois disso aí, apareceu essa página aqui, ó. Creio que a inscrição deu tudo certo, tudo ok. Depois você pode ir lá na frente, testar de novo, entrar com o e-mail que você cadastrou, com o CPF. Que eu creio que vai dar tudo certo, beleza? Aí vem aqui, rapaziada, impressão da GRU para a taxa de inscrição. Aí aqui tu vai clicar e vai imprimir a GRU para você pagar a sua taxa de inscrição, beleza? No caso aí da taxa de inscrição, você vai colocar de novo o seu e-mail e tal, tal, o CPF. Vai aparecer ali a taxa para você efetuar a sua inscrição. Então é isso, rapaziada. De boa, bem tranquilo. Vocês viram aí, né? Bem passo a passo. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante por conhecimento do nosso canal. E se você tiver dúvida, tire sua dúvida agora. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês façam a inscrição de vocês. É o primeiro passo para se tornar um sargento de carreira da aeronáutica. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. E aí